Agradeço o pai do céu por este dom que me deu E na minha gravadora eu só gravo o que é meu Foi o poema mais lindo que este poeta escreveu Este poeta escreveu, eu sei que tu tem razão Eu também sou repentista, tenho a mesma vocação Uma prova com carinho faz parte da tradição Faz parte da tradição, eu sei que tu tem talento Vamos cantar de improviso, agora neste momento Vou até no fim do mundo, contigo no pensamento Comigo no pensamento, nossa vida é uma loucura Por este mundo inteiro, o meu amor me procura Quando estou longe de ti, a noite é mais escura A noite é mais escura, quem tá dizendo é você Quando a saudade me aperta, pego o carro e vou te ver Quando a gente se ama, tudo pode acontecer Tudo pode acontecer, tu está falando a verdade Quando estou longe de ti, eu sou outro barbaridade Tem gente que tem ciúme da nossa felicidade Da nossa felicidade, Deus ajuda quem merece Com isso a estrada que sobe, também a estrada que desce Meu coração bate forte quando você me aparece Quando que eu apareço, tu fica emocionado Tu sabe que canto bem, eu não faço verso errado Quando nós gravamos juntos, logo vem o resultado Logo vem o resultado, eu sei de onde a rima vem Hoje não vamos de carro, resolvemos ir de trem Mais bonita do que tu, eu não conheço ninguém Tu não conhece ninguém, é muita bondade sua O nosso amor é mais grande do que o sol e a lua Todo mundo me aprecia quando eu saio na rua Quando você sai na rua, todo mundo te adora O desastre foi tão lindo, a dupla já vai embora Obrigado radialista por tocar a nossa história Pra cantar no teu programa, nós voltemos sem demora Obrigado radialista por tocar a nossa história Pra cantar no teu programa, nós voltemos sem demora